Hello, minhas princesas maravilhosas! Olá, minhas lindas! Como vocês estão por aí? Por aqui eu tô bem. Agora, né, gente? Acabei de gravar um vídeo que vai logo, logo pro canal. Ficou um vídeo de reserva aí pra vocês. O que eu preciso ter, né? Vocês falam sempre, faz vídeo de reserva, faz vídeo de reserva. Então hoje eu tava na vibe, peguei, já fiz vídeo de reserva. Então logo, logo vai tá aí pelo canal. Quando eu estiver com essa blusinha, sentada aqui nesse cenário, e não fala, ah, é aquele vídeo que ela falou no vlog. É um bate-papo pra uma vida mais legal, uma vida melhor. Bem legal, bem gostoso. Bate-papo, logo, logo no canal. E aí, gente, eu falei, ah, eu vou começar um vlog, que tal? Esperando o computador atualizar. Estou esperando o computador dar uma atualizada aqui, porque eu tava tentando editar e não tava dando tão novo vídeo, precisava da atualização. Fiz isso, pedi pra atualizar. O Vida foi buscar nosso carro novo. Tô tão feliz. Depois de algumas coisinhas aí que não foram tão legais, mudamos de carro. Princesa, tivemos alguns probleminhas com o carro antigo. Então, trocamos de carro. E ele foi lá buscar hoje. Já tá todo apaixonado. Que Deus abençoe e seja assim por muito tempo. Porque o outro, a gente também ficou assim, feliz. Não muito, eu nem compartilhei com vocês. Vocês só perceberam porque viram a gente sempre no carro. Mas esse eu tô animada, tô muito feliz com essa conquista. E depois a gente vai descer lá pra conhecer o carro juntas, porque eu ainda não vi. E aí, eu tava aqui, né, fazendo isso. Tava respondendo vocês lá no meu Instagram. Você já me segue? Eu sei que tem princesa fazendo Instagram só pra me seguir. E eu tô muito feliz com isso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu falo, gente, não pra ganhar seguidores. Mas é porque é legal pra você, assim, sabe? Tipo, eu gosto muito. Eu pego muitas inspirações, receitinhas. É muito legal, gente. Então, corre lá, faz o seu Instagram e me segue por lá pra gente ficar mais próxima também. E deixa eu te falar outra coisa. Gente, eu falo muito. Olha, esse vídeo já tá com dois minutos. Ai, meu pai, eu falo muito, gente. Vocês acham? Comenta aqui embaixo. Decidi o que eu vou fazer. Enquanto o computador atualiza, eu vou pegar o aspirador e vou passar na casa que tá precisando muito, 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 muito. E aí, eu vi também muitas princesas comprando o aspirador. Vocês estão gostando, gente? Eu tô amando, tô apaixonada, assim. Valeu super a pena mesmo. Eu só tô com dúvida no feltro. Me ajudem aí. Vocês acham que pode lavar aquele feltrinho? Eu acho que não, né? Porque é papel. Mas eu também não quero colocar o filtro. É filtro? O negócio de café que você põe lá, que eu vi essa diquinha na internet. Mas eu também vi muita gente falando que isso tira o tempo de vida dele. Ele podia durar dois anos, ele vai durar um ano, entendeu? Então, ele reduz o tempo de vida dele, se você coloca esse papel, que é o feltro do café. Mas fica mais fácil pra você limpar. Então, você tem que escolher. Você quer ele por mais tempo ou você quer ele mais limpo? Eu quero ele por mais tempo, então eu não tô colocando. Aí eu escovo com a vassourinha, vou limpando de um jeitinho diferente. Mas agora é de tarde, tá um dia lindo, com o sol lindo. Mas eu preciso passar o aspirador, tirar a pó. E eu também quero colocar o negócio que eu comprei ali pro fio. Esse negocinho aqui, ali, ele vai enrolar todo o fio e vai ficar bonitinho assim, ó. Eu comprei no Leroy Merlin, tem, eu acho que foi 5, 7 reais. Uma coisa assim. Não sei o valor, mas foi isso. Tcharam! Então, bora colocar. Pronto, eu peguei aqui, ó. Aspirador, paninho e álcool, que vocês sabem que eu gosto. Mas eu não vou passar álcool no próprio rack, não. Vou passar só nas coisinhas que eu vejo que tá mais difícil de sair. E aí eu vou limpar só com um paninho mesmo seco, gente. Porque tá fácil de limpar. Bora? E aí eu vou passar álcool no próprio. E aí eu vou passar álcool no próprio. Prontinho, tiramos o pó Coloquei aqui o negocinho Que juntou todos os fios E eu acho que vocês vão me perguntar Da onde são as coisas Que às vezes você tá chegando por aqui e não sabe E aí eu vou falar pra vocês Aqui, essa caixa de flores Eu ensinei aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Gente, agora é saída de trabalho Essas coisas, só tem cachorro Batindo, olha É uma loucura Aí ó, essa aqui é o que fiz E eu ensinei pra vocês Minha caixa de flores Aqui essa Instax é aquela máquina Tipo Polaroid, sabe? É aquela que eu tenho há muito tempo já Essa bandeja é lá da Moricasa Essa plaquinha eu comprei na Primark Quando eu morava na Inglaterra Essa daqui também foi Lá na Inglaterra também Comprei numa feirinha também Lá na Inglaterra, princesas Esse daqui compramos no Tio Gil Eu ganhei da minha mãe, na verdade De presente Mas ela comprou aqui no Tio Gil No centro de São Caetano Aqui, esse daqui Eu também ganhei da minha mãe Eu acho ele super fofo Eu amo passarinho, gente Eu acho que fica tão fofo na decoração E esse daqui Minha mãe também comprou Naquela japonesa que eu ensinei vocês Que fica lá Perto da Manoel Coelho Foi lá que ela comprou E esse daqui eu comprei nas Pernambucanas Muito fofinho também E tem videozinho de comprinhas dele aqui também Agora vou passar o aspirador na casa Já tirei o pó daqui Vou tirar o pó também lá do quarto É isso que eu vou fazer Bora Eu vou tirar o pó Eu vou tirar o pó Eu quero tirar o o pó Se inscreva no canal. 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 Agora com o aspiradorzinho, não. Eu deixo sábado e domingo. Só passo na segunda. E aí, ok. Tipo, na segunda já tá precisando. Mas, antes eu precisava varrer todos os dias regrado mesmo. Sagrado, gente. Aí agora, não, eu posso ficar dois dias sem passar o aspirador, que é final de semana. Mas aí agora eu vou passar lá na cozinha e é isso que eu mantenho assim, sabe? Interrompemos a programação. Então, o aspirador vai ficar ali. Ó, tá ali, ó. Tá vendo? Vai ficar ali. Eu vou fechar a porta aqui pra cozinha pra não vir pó. E eu vou ali com o vídeo. Vocês estão escuros. Vai ficar ali com o vídeo rapidinho ali. E já volto pra terminar. Aí estamos indo agora passar uma voltinha. Resolver umas coisinhas na rua. Daqui a pouco a gente tá em casa. E, gente, olha o meu look. Look dona de casa. Camisinha larga. Calça, muletom. E croques. Gente, eu amo usar croques. Eu amo de paixão. No inverno, então, com meia, é o que eu mais uso. E é isso. Bora. Gente, amei. Estou super feliz, né amor? Sim. Legal, eu amei esse carro. Estou muito feliz. O vídeo também tá, né amor? Com certeza, gente. Então, tem momentos na nossa vida que a gente não entende o... O porquê, né? De tanta frustração. O porquê das coisas. Sim. Mas tudo é pra aprendizado, né? E é aquilo que eu sempre falo. No final, tudo fica bem. Tipo, mais uma vez, é prova disso. Sempre vai ficar tudo bem. Se você confiar em Deus e continuar lutando e batalhando... Sim, vai ficar tudo bem. Deixa nas mãos de Deus. Você faz a sua parte. O resto é com Ele. Sim. Gente, eu mostrei algumas imagens aí pra vocês dele por fora. Só pra compartilhar mesmo a nossa alegria. Compramos um carrinho novo. Também, às vezes, isso vai deixar vocês curiosas, né? Então, não é legal isso. Então, já mostrei tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também de participar desse momento feliz nosso. A gente tem que confiar, gente. Aprenda a confiar e deixar nas mãos de Deus. Essa é a realidade. Realmente, né? Realmente. Faça a sua parte, claro. Confiar e depender de Deus não é ficar parado. Lembre-se disso. É você lutar, é você batalhar, é conquistar, mas sempre... E correr atrás. Correndo atrás, mas entregando nas mãos de Deus. E agora são uma e meia da manhã. Um e cinco, gente, ó. Um e cinco. E vou começar a editar aqui o vídeo. Editando a foto do Instagram. E também salvando o vídeo aqui, esperando o vídeo salvar. Trabalho concluído. Aqui, ó. Seis. Quase seis e meia da manhã. E agora eu vou dormir. Vídeo no ar. Já eu deixei tudo programadinho. Então, até mais tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.